Fala, futuros servidores do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra você as disciplinas desse próximo concurso do TRT11, que envolve aqui os estados do Amazonas e de Roraima. Então, presta atenção nesse vídeo. Isso mesmo, pessoal, tá vindo aí o concurso público do TRT 11ª Região, tá? Foram autorizadas 80 vagas, mas eu já tô dizendo aqui pra vocês, tá? Não vai, o TRT não vai chamar só essas 80, vai por mim, vai ter muito mais nomeações, muito mais pessoas vão ser nomeadas nesse concurso, até porque, qual é a intenção do TRT11, pessoal, pelo que eu tenho conversado lá dentro? É o seguinte, o TRT11, né, ele quer ter ali o seu concurso com prazo de validade vigente, tá? O concurso público tem um prazo de validade de quatro anos. Então, ele quer ter o seu concurso com prazo de validade vigente, porque vai ter agora uma avalanche de aposentadorias dentro do TRT, tá? Então, ele já quer ter vocês na lista lá de aprovados, à medida que os atuais servidores forem se aposentando, o TRT vai chamando vocês, que vão estar lá na lista de aprovados. Então, não perde essa oportunidade, tá? Esse concurso, caso você não saiba, é um concurso apenas para quem tem nível superior, tá? Então, você que já tem bacharelado, algum curso superior de licenciatura, ou até mesmo qualquer curso de tecnólogo, qualquer um, você pode fazer parte do TRT11. É muito legal pra você que tá fazendo faculdade também, tá? Você não pode perder a sua oportunidade desse concurso, você que já tá fazendo faculdade, até porque você tem que tá formado na data da posse. Então, você que tá fazendo faculdade, faz esse concurso, preste esse concurso aqui do TRT dessa primeira região, tá bom? E aí, muita gente tá perguntando de mim, mas Fábio, quais são as disciplinas mesmo para esse concurso, tá? Olha só, gente, a banca já é a banca Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, gente, eu gosto muito da Fundação Carlos Chagas. É uma banca organizadora que não dá problema aos seus concursos. As questões, são questões ali diretas, assim, não tem muito do que você conversar. Então, por exemplo, são cinco alternativas. Ele quer a certa. Quatro vão estar completamente erradas, fazendo um jogo de palavras. Então, assim, não é igual uma Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que todo concurso da FGV dá confusão, cobra assuntos até que tá fora do edital. Então, assim, a FCC, não, tá? É uma banca muito gostosa, realmente, pra gente se preparar. E é uma prova curta, tá? Uma prova curta, uma prova shot, que eu chamo, tá? As provas da FCC. Então, a gente vai ter ali 70 questões. 30 questões vão ser da parte de conhecimentos gerais. 30 questões vão ser português, tá? Informática, raciocínio lógico e o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho, décimo ver região. Então, 30 questões de quatro disciplinas. O outro bloco vai ser conhecimentos específicos. Aí são 40 questões, tá? Aí a gente tem 40 questões para Direito Constitucional, Direito Administrativo, Contabilidade, Orçamento Público, Administração de Recursos Materiais e Direito do Trabalho. Então, seis disciplinas. Totalizando, dez disciplinas. Nossa, Fábio, dez disciplinas é muita coisa. Cara, presta bastante atenção se você tá iniciando nesse mundo dos concursos públicos. Se você acha que é muita coisa, é porque você não sabe esse jogo de conquistar realmente a aprovação em um concurso público como esse do TRT. A parada é a seguinte, minha gente. Não passe em um concurso público como esse quem estuda todo o edital, tá? Então, você vai ver lá, o edital vai ser publicado. Aí você vai ter lá páginas e páginas e páginas de conteúdo programático. Aí o cara pira, né? Ai, meu Deus, é muita coisa, ai! Gente, mas dentro de cada um dessas disciplinas, tem os assuntos ovos de ouro. Os assuntos ovos de ouro que eu considero são os assuntos mais importantes. É só a gente pegar a prova da Fundação Getúlio Vargas, é só você pegar a prova da Fundação Carlos Chagas, tá? As últimas provas da FCC, até de TRT, e você consegue montar ali uma estatística, consegue saber ali do edital quais são realmente os assuntos que você tem que dar prioridade, que você tem que martelar, tá? Então, não fica muito bitolado com isso, porque, por que eu tô falando isso? Porque quando é publicado um edital desses, tá? Eu chamo o conteúdo programático, conteúdo do terror. Por quê? Tem muita gente que olha o edital, a quantidade de disciplinas e de assuntos que estão dentro do edital, tem muita gente que já desiste. Por isso que eu chamo de edital do terror. O cara, ai, meu Deus, né? Mas, a partir do momento que você entender que de cada uma dessas dez disciplinas, você vai ter que catar ali quais são os assuntos prioridade. É esses assuntos que você vai começar os teus estudos, tá bom? Espero que eu tenha já te dado aqui um pouquinho de insight, um pouquinho de abertura da tua mente para o que é aprovação em concurso público. Eu já fiz, inclusive, até um levantamento para você que quer fazer essa prova do TRT. Logo abaixo, aqui na descrição, tem um documento chamado Raio X. O que é esse Raio X, tá? Já é esse levantamento em cima da banca Fundação Carlos Chagas. Peguei várias provas de TRT feitas pela Fundação Carlos Chagas e eu montei ali um documento com os assuntos mais importantes. Coloquei nesse documento também, inclusive questões que vinham sendo cobradas em vários concursos, eu coloquei nesse documento, porque provavelmente também vão estar com questões parecidas na tua prova. Esse documento, esse Raio X, está na descrição aqui desse vídeo para você ter acesso, tá bom? Vai lá na descrição dar uma olhadinha. Tem aqui na descrição também o edital, tá? O edital fiscalizado numa planilha do Excel, já com todas as disciplinas, todos os assuntos para você fazer até ali um controle de estudo. Isso aí é para você já dar os teus primeiros passos rumo à tua aprovação. E tem aqui na descrição também o desafio Sete Dias Tribunal Regional do Trabalho, tá? Está um sucesso esse desafio. Eu estou muito feliz de receber o feedback de vocês que estão entrando no desafio. Poxa, Fábio, estou dando meus primeiros passos graças ao desafio Sete Dias. Esse desafio Sete Dias é sete dias intensos ali para eu colocar você no ritmo de estudos para esse concurso do TRT. E está dando muito certo. Depois dá uma olhadinha aí caso você queira aceitar esse desafio Sete Dias Tribunal Regional do Trabalho, décima região, tá bom? Minha gente, muito obrigado. Todo dia eu vou trazer vídeo aqui no canal. Então não deixa de se inscrever, não deixa de curtir e comentar aqui no nosso vídeo, tá bom? Vamos juntos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!